Há dúvidas se o ritmo das votações permitirá que José de Seu seja plena e totalmente julgado antes das eleições de domingo. O governo torce para que não, a oposição espera que sim. A parte o julgamento em si, que o Brasil acompanha há dois meses como se fosse uma novela, há outro embate importante no Supremo Tribunal, embate em público e nos bastidores a envolver ministros do tribunal. Na semana passada, os ministros Joaquim Barbosa e Lewandowski discutiram com Aspereza. O ministro Marco Aurélio Melo interveio e cobrou de Barbosa moderação na linguagem. Encerrada a sessão, Barbosa disse ao presidente Ayres Brito, quem esse cara pensa que é? Na sexta-feira, Ayres Brito se recusou a publicar uma nota de Barbosa no site do tribunal. Na nota, Barbosa disse ser Marco Aurélio, aspas, um dos principais obstáculos a ser enfrentado por quem ocupa ou ocupe a presidência do Supremo. Fecha aspas. E insinuou que Melo deve sua indicação para o STF ao primo, o ex-presidente Fernando Collor de Melo. Barbosa, a se levar em conta a tradição, deve assumir a presidência do Supremo em novembro. Novembro. Hoje, em entrevista à repórter Marina Dias, do Terra Magazine, Marco Aurélio disse estar, aspas, receoso com a possível presidência de Joaquim Barbosa. Fecha aspas. Em outra entrevista disse, aspas, vamos aguardar novembro. É muito cedo, a escolha do presidente e vice é em voto secreto e não por aclamação. Um juiz do Supremo não poderia ser mais claro. As eleições para presidente têm se dado sempre por aclamação. Em abril de 2009, os ministros Gilmar Mendes e Joaquim Barbosa trocaram pesadas acusações numa sessão. À época, ministros redigiram a duríssima nota contra Barbosa. Ayres Brito se recusou a assinar a nota e o que, enfim, veio a público foi uma nota de apoio a Gilmar Mendes e nada mais. Barbosa cumpre seu papel de relator com dedicação e rigor. Réus estão sendo condenados e o julgamento do Supremo avança, com uma e outra discordância, o que é absolutamente natural. O que esquenta o clima são temperamentos e visões distintas e o que fervilha, mas não vem a público. Joaquim Barbosa, por exemplo, enxerga falta de vontade para julgar outros escândalos políticos. E, em público, já se referiu a um deles, o Mensalão de Minas, do PSDB. Palavras dele. Barbosa é o relator também deste caso, mas assumirá a presidência e teme que esse caso prescreva. Lewandowski, na quinta-feira, citou uma viagem de Marcos Valério e outros réus a Portugal. Disse, esse é um outro esquema que precede este que nós analisamos agora. Envolve o Banco Opportunity e Daniel Dantas e abasteceu outros mensalões anteriores. Fecha aspas. A citação foi extemporânea. O ministro valeu-se de uma parte para abordar algo que não estava em pauta e assim sinalizou ações futuras. Como se vê, um tribunal é técnico, mas é também político, como é, por exemplo, o jornalismo. Esse fator e as naturais reações humanas elevam a temperatura. Boa noite.